Aqui estamos nós, querendo uma ajuda de vocês, porque a gente está na dúvida de lugar para morar, apartamento, casa. Esse aqui é um dos bairros que a gente tem como opção. E todas as casas estão disponíveis, mas a gente não sabe ainda, estamos na dúvida. A Camila está super indecisa, não sabe se pega essa, ela achou um pouco pequeno se vê a visita. Então a gente resolveu mostrar para vocês como é que está a questão de aluguel de casa, porque a gente ainda não alugou. Essa aqui foi a que eu gostei mais, o carro do corretor ainda está lá, inclusive. E bem legal porque ela dá de fundo para o lado, então dá para a gente fazer aquele churrascão básico farofado ali no lago. Eu já pensei em comprar um jet ski, um barquinho, uma coisa assim. Então a vantagem dessa aqui é o fundo para o lago. Todas bem, de um tamanho razoável, como vocês podem ver. A gente tinha pensado em apartamento primeiro, mas as casas são bem razoáveis. Então... A gente tinha pensado em apartamento primeiro, mas as casas são bem razoáveis. A gente tinha pensado em apartamento primeiro, mas as casas são bem razoáveis. Eu também gosto bastante, mas aqui foi alugada semana passada. Faz uma pena. Essa aqui está reformando, né? Então eles ainda não podem alugar. Mas também gostei bastante dela. A gente pode ver que é um lugar que está aqui. E essa aqui que tem o pavão. E é isso aí. Essas são as casinhas aqui. As casas mais ou menos aqui. O que a gente pode pagar no momento. Quem sabe depois a gente pode pensar em alguma coisa maior. Mas no momento é só o que dá para pagar. É isso aí pessoal. Vocês ajudam aí. O que vocês acham? O que você achou?